E fala, negadinha do canal! Fala, rapaziada! Fala que todo mundo que segue aí também no Instagram. Pessoal, só quero, galera, avisar pra vocês que próximo sábado vai ter, galera, a nossa festa de cigana aqui pra vocês, tá certo? Não tá tudo montado ainda, mas, galera, eu vou mostrar pra vocês aqui, certo? Tô com o meu amigo aqui, o Baiana, aqui. Ele aqui, galera, é gente boa aqui, tá certo? É aqui que vai ser os encarregados aí de montar a festa aí pra nós, tá certo? Desse jeito, viu? E, rapaziada, ele é o especialista aqui da obra. Tá certo? Então, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês aí como é que vai ser. Não tá tudo montado ainda, mas, tá certo? Só vou mostrar pra vocês aí como é que vai ser, mas assim, rapaziada. Nesse vídeo aqui, deixa aquele like, se inscreve no canal. Porque, galera, o Podium Defense é o cara... O cara o quê? Como é que eu posso dizer? O cara gente boa do YouTube. Desse jeito, viu? E aí, galera, vamos lá, hein? E, galera, olha que pareceu. Não tá tudo montado ainda, como eu já disse pra vocês. Não tá tudo montado, nem nada. Tá certo? Como é, Baiano? Não tá montado nada ainda. É, não tá montado nada ainda. Mas só, galera, que é o seguinte. Ali na entrada, tá certo? Vai colocar ainda os da decoração, tá certo? Por aqui, galera, na festa cigana que vai acontecer, tá certo? Pra quem não sabe, vai ter uma festa cigana, tá certo? Vai ter o negócio da fogueira e tal. A fogueira vai ser mais ou menos por ali, talvez, eu não sei. Quem sabe aí é o engenheiro, né? Desse jeito, viu? Quem sabe é o engenheiro que vai fazer aí, tá certo? Por aqui, galera, mais ou menos, por aqui, mais ou menos, por ali, ó. Vai onde vai ficar o cantor, tá certo? Como na festa cigana passada, teve, mas o cantor ficou mais ou menos por ali, ó. Por ali na cantina, que nós falamos ali, a cantina. Tá certo? E o seguinte, rapaziada, como, graças a Deus, tudo tá, né, indo aos poucos, tá certo? Essa festa, como eu posso dizer, vai show de bola. Lá está a Fenix Gold, tem outra moto aqui, tem outra aqui. Vários carros aqui, o pessoal vem aqui, né, vir comer aqui as coisas, tá certo? Desse jeito. E, galera, eu só espero, galera, que na festa cigana que vai acontecer, tudo corra bem, não aconteça nada, certo? Muita gente vai vir de fora, tá bem? Aqui. E, assim, pessoal, se Deus quiser, se Deus quiser, próximo sábado, tá certo? Próximo sábado, eu, galera, não tô parando de fazer vídeo, não tô parando de postar vídeo. É porque, assim, rapaziada, como tem muitas coisas acontecendo aí, graças a Deus, eu não tô tendo tempo pra sair de postar vídeo no YouTube, tá certo? Eu tô postando mais vídeos no Instagram, entendeu? Mas no YouTube ainda vai ser uma plataforma ainda de visualização, tá certo, rapaziada? Mas, assim, nos screenshots no YouTube ainda tá postando ainda, entendeu? E, assim, né, gatinho? E, assim, pessoal, eu acredito, sinceramente, que vai dar tudo certo na festa, não é não, Baiano? Vai sim. Vai desse jeito, viu? E, assim, rapaziada, talvez no Instagram, não é não, Baiano? Desse jeito, viu? Vou postar vídeo aí pra vocês aí, desse jeito. Vai dar tudo certo. Só rezar que tá tudo certo aí. Tá bem, pessoal? E é desse jeito, viu, pessoal? Esse vídeo foi só pra explicar pra vocês aí por que eu não postei vídeo sábado passado, mas eu tô postando hoje, tá certo? Mas é desse jeito, né, gatinho? Hoje eu não sei que dia eu tô postando, talvez seja domingo, segunda, eu não sei. Olha aí, gatinho, pra ver a natureza aí, ó. Os bichos passando. Aqui, como nós já chamamos na região, aqui é o Tetel. E lá, com lá, Urubu, vai. E lá, com lá, Levan, os Tetel aí. É doido, menino. A linha pra que o lado dá uma roda por ali, que tem um ninho por ali. Eu acho, eu não sei, tá certo? Mas é desse jeito aí, rapaziada. Enfim, pessoal, eu acredito que tudo vai dar certo, tá certo? Nessa festa cigana desse ano. Ano passado eu postei, tá certo? Pra vocês, pra vocês verem como é que ficou, tá bem? E o pessoal aí achou legal, tá certo? A festa cigana aí comentou bastante, né? E, galera, é só isso aí que eu tenho que avisar pra vocês. Dia 26, sábado, lá no Instagram. Pode ver lá, rapaz, ó. No Instagram, dia 26. Vai ter, galera, live ao vivo pra vocês. Tá certo? Na festa cigana, entendeu? Mas como assim? Mas como assim? Como assim? Como assim? Como é que eu posso explicar pra vocês? Vá lá, de noite. De noite, 7 horas, umas 8 horas da noite, talvez. Mais ou menos eu posto aí pra vocês. Vai ter lá. Festa cigana a partir de tal, tal, tal hora. Dia 26. Mas eu acho que nesse vídeo aqui, como eu acho que eu vou postar antes ou depois, tá certo? Talvez aí vocês já sabem como é que é as coisas, né? Talvez nesse vídeo aqui saia no outro mês. No mês de... Tô em outubro, né? Em novembro. Tá certo? E até isso aí, rapaziada. Eu espero, galera, que vocês curtem o nosso canal no YouTube. Tá certo? E se graças a Deus, galera, graças a Deus aí tudo vai dar certo. Vamos subir aí. E tamo com dois mil... Acho que dois mil e trezentos e pouco inscritos, graças a Deus. E, galera, eu só peço a vocês aí pra dar uma força, se inscrever no canal. Eu gosto, galera, pro nosso canal crescer ainda mais. Se Deus quiser, o Partido da Fentes vai ser conhecido e famoso. Não, nós já tá conhecido, né? Graças a Deus. Até a próxima, rapaziada. Fique com Deus. Valeu. É nóis. E fui. Tchau. Tchau.